Porque tem gente que acha que venda é caridade, ó meu cumpade, você é gigante aí, meu parceiro, o mundo, ó, quer saber se o seu aluguel tá vencido, não, o mundo não quer saber se a sua pensão tá vencida e que os homens tá pra te guardar, não, o mundo não quer nem saber se você acordou quatro horas da manhã, se você vai dormir dez horas da noite, se você tomou café, se você almoçou, ninguém tá nem aí pra isso não, meu cumpade, é regra do jogo. Tem uma sociedade que tá bombando, um negócio que deu certo, tem alguém que tá fluindo lá, tem alguém que tá indo pra igreja, você conhece alguém que vai pra igreja? Por que você prefere falar do cara que tá dando tiro no cara que morreu? Por que você não me fala do cara que foi pra igreja? Às vezes pobreza não é ter pouco recurso no bolso, às vezes pobreza é defender algumas teses falidas só pra justificar o fato de não querer perder preços diferenciados pra ter acesso a coisas diferenciadas, a assuntos diferenciados, a comportamento diferenciado, a mentalidade, enfim, às vezes é isso. Vocês viram o post que eu fiz agora? Tem gente que não tá preparado pra esse papo não, tá? Tem gente que não tá preparado pra esse papo, venda é selva e não é caridade. Pra entender isso, você tem que ter mentalidade extraordinária, porque senão você vai falar, ah, mas tem que ver, porque a pessoa pode tá passando dificuldade, o que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho boas possibilidades quando eu saio pra vender água. Aqui tá minha água, né? Quer comprar? Aqui tem outra água, deixa eu mostrar. Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ir aqui pegar essa água aqui. Essa aqui, inclusive, por falar em avantagem, é essa aqui, quem tem, tem, quem não tem, não vai ter mais, a minha tá aqui. O jogador, ô, José, a minha tá aqui, irmão, gelada, mas eu não vou tomar. Isso aqui é a água do dia, de um dia extraordinário na minha caminhada, né? O dia que o vendedor, o ambulante, entrou aí e... Ó, passou uma garça aqui, bonitona, vai pousar no mar, jogadora? Qual é? Loura na caminhada, hein? Bom voo aí pra tu, passou uma garça aqui agora. Ou ela tá vindo do mar, ou ela tá indo pousar no mar, uma coisa ou outra. É, a água tá aqui, José, não vou tomar essa água, né? Não vou, tá aqui. Mas vamos lá, eu vendendo água. Eu tinha duas possibilidades, né? Virar pro meu cliente, ou pro meu provável cliente, ou pro meu cliente em potencial, ou só pra um comprador, porque é diferente cliente de comprador, né? Já falei isso com vocês, mas vale repetir. Todo mundo que tá na rua, ao princípio, é apenas um comprador, nem todo comprador é cliente, a função de quem trabalha com venda não é vender pro comprador é transformar o comprador em cliente. Não pegou não? Eu repito. Todo mundo que tá na rua, ao princípio, é apenas um comprador, nem todo comprador é cliente, a função de quem trabalha com venda não é vender pro comprador é transformar o comprador em cliente. Todo mundo que está na rua, a princípio, é apenas um comprador, nem todo comprador é cliente. A função de quem trabalha com venda não é vender para o comprador, é transformar o comprador em cliente. Transformar o comprador em cliente, 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 transformar o comprador em cliente. Isso tem que estar latente dentro da sua mente. Transformar o comprador em cliente. Então, quando eu chegava na praia, eu já tinha meus clientes, mas a princípio eu oferecia para o comprador também e já tentava na primeira oportunidade transformar um comprador em cliente. Foi isso que o José fez, na primeira oportunidade ele transformou um cliente em potencial, um comprador em potencial e um cliente fixo. Eu. Eu chegava na praia, eu tinha duas opções. Lembrar que não adiantava reclamar ou reclamar. E tentar vender via caridade. O que é uma venda via caridade, Rick? Vamos lá, o cenário que eu tinha que enfrentar quando eu vendia água na praia. A maioria aqui já conhece esse cenário, tá? Mas como eu tô falando de venda é selva e não caridade, deixa eu replicar aqui esse raciocínio. Eu acordava 4, 5 horas da madrugada em um lugar chamado Piabetá. Mais precisamente, Fragoso. Entrada de Fragoso. Ele dividiu de Fragoso com Piabetá. Avenida Automóvel Clube, salvo engano, em 1952. Acordava 4 horas, 5 horas da manhã. Abri o olho e tinha que pensar rápido. Por que eu tinha que pensar rápido? Porque eu tinha que descer pra pista, pro ponto da van, pra tentar ser o cobrador. Pro cara da van que tem que descer dirigindo e não vai ter tempo de cobrar a passagem. Eu tinha que precisar de alguém pra cobrar pra ele descer. Porque se eu fosse o cobrador da van, eu já economizava 10 reais. E aí é a guerra, meu compadre. Dez contas era o rango lá em Copacabana. Se eu economizo a passagem, eu já ia poder comer. Ou você come ou você paga a passagem. As duas coisas, duvido. Você não conhece as pistas, não. É outro patamar, meu compadre. Se eu conseguia fazer aquilo ali, beleza. Se eu não conseguia, eu tinha que estar lá na van de todo maneiro. Então eu já acordei 4 horas da manhã. Desci. 1 hora e meia, 2 horas de van. Nossa, mas é longe assim? Não é que seja tão longe assim. Mas nós estamos falando de uma Rio Magé, de uma Austin Luiz, de uma linha vermelha e de uma Avenida Brasil pra chegar no centro. Quem é daqui sabe o que eu tô falando. A Rio Magé trava. A Austin Luiz trava. Porque essa hora é a hora dos caminhões descer pro Seas. Desce a Serra de Petrópolis. Desce a Austin lá, a Rio Magé. E pega a Austin Luiz. Todo mundo pega a Austin Luiz pra descer pro Seas. Não tem como. Trava. Depois linha vermelha, trava pra chegar no centro. Brasil nem se fala. Pega todo esse trem da Zona Oeste. Os caminhões que já vieram do Seas, já estão se carregando. A galera que vai pegar adulto, trava pra descer pro Seas. Não tem como. Vai travar. Duas horas dentro daquilo ali. Se desce de trem, meu irmão, você que não sabe a realidade do Roça pra descer. Chega na central, compra água e gelo, entra em um ônibus lotado também. Cheio de gente preconceituosa que não tá nem aí pra sua cruz. Pô, essa água queimia, irmão. Pô, chega pra lá, meu compadre. Pô, esses vendedor ambulantes são folgados. É desse jeito que o cara que tá uma vírgula acima de você, ou pensa que tá uma vírgula de você, se comporta perante a você. Porque ele tem mania de acreditar que o vendedor ambulante vale menos do que o executivo que tá indo pro banco. Na mente dele, ele é maior do que você. Na minha, eu já sabia que não era, mas também não ia debater isso com esse cara. Enfrentava aquela parada toda ali, calçava a sandália de umidade, contava até 10, entrava no ônibus, ficava perto da porta ali e ia até Copacabana. Depois você anda da Barata Ribeiro até a areia. É longe, meu compadre. Não é longe em quilômetro, não é longe. É porque tem 60 quilos nas suas costas. É uma caixa d'água lotada. Aí você entra naquela areia e quando você pisa ali, quente pra caramba. Já experimentou colocar um pouco de areia em cima de uma chapa de uma churrasqueira? Pois é, esse era o cenário que eu andava. Às vezes o cara fala, caramba, como é que você consegue andar rápido assim na areia com todo esse peso nas costas? Andar rápido na areia não é porque eu sou fera não, meu parceiro. É porque senão aquele calor ali come o meu pé. Nessa época eu não tinha padóloga não, não tinha Selmara nessa época não. E hoje também mesmo, dentro de Selmara, não fico deixando ela mexer no meu pé não. Pronto, falei. Ela tá aí na live aí, ela fica brava quando eu falo isso. Meu papo é ovo mesmo, meu biscoito é ontem, né? Enfim, eu papo é o outro bigfone. Aí eu entrava na areia pra vender. Eu tinha a opção de virar pro cliente ou pro provável contrário. Ô, tudo bem? Desculpa te incomodar, isso é o fim da venda. Isso é o fim. Ô, tudo bem, senhor? Licença. Desculpa te incomodar, é porque assim, eu moro lá em Piabetá e eu peguei duas horas de venda. Não sei nem se eu vou conseguir almoçar hoje. Tô vendendo essa água aqui porque eu tenho que pagar meu aluguel. Eu preciso pagar minha conta de água, tá atrasado. Eu tenho que arrumar dinheiro pra eu voltar pra casa. Você pode comprar uma pra me ajudar? Ô, jogador. Pô, que maluquice é essa, irmão? Isso não é venda não, isso é caridade, meu cupado. Como assim? Tá cheio desses na rua. Não é assim que vende, ô, meu cupado. É o seguinte, ó. Tudo bem? Ô, parceiro, papo reto pra você aqui. Bonita família, tá? Bom dia a todos vocês. Sol, 40 graus. Isso aqui é um caos se você não se hidratar, tá? Eu sei que você ainda não vai entender isso uma hora desse dia porque tá cedo. Mas daqui a pouco a sua pele começa a desgastar. Vai sentir. Inclusive, trouxe um protetor porque eu tô vendo bronzeador. Mas tem que ter um protetor também, tá? Eu não passo protetor. Não é porque eu não quero, não. Porque a minha realidade não dá pra passar. Porque senão, meu parceiro, quem vai ter que me proteger é Deus aqui. Que eu não vou ter condição de comprar protetor não. Ainda. Não subestima, não. Porque um dia eu chego lá e aí eu compro protetor. Não vou comprar bronzeador porque a melanina já tá aqui. Mas é papo pra um outro Big Fone. O papo aqui é agora o seguinte. Hidratação. Tô vendo se eu tomar uma cerveja aí. É líquido. Eu sei que é líquido. Mas só vai precisar de uma água em algum momento desse dia, tá? Tô vendo a criança do senhor aí que já tá jogando uma bola ali. Vez ou outra deixa ele dar uma passada na ducha ali. E não deixa de dar uma água pra ele não. Tô vendo que ele tá tomando guaravita. Legal pra caramba. É líquido. Mas vai precisar de uma água aí pra dar uma hidratada. Limpa. Sem qualquer tipo de conservante. Sem qualquer tipo de adicional. Sem qualquer tipo de treta aqui. Meu nome é Rick Chess. Mas geral me chama de mangueira aqui nessa praia. Tô seguindo meu baile. Tô por aqui, tá? Se o senhor precisar de uma água em algum momento do dia aí. Dá o papo que eu trago pro senhor. No marmão a praia. Bonita família novamente. Seguir meu baile. Ah, já vendi. Eu não ofereci uma água pro cara. Eu só deixei claro pra ele que ele vai precisar em algum momento do dia daquele produto em que eu tô ali pra servi-lo e seguir meu caminho. Essa fala leva esse cara. Oh, pera, 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 vem cá, vem cá. Mas sonou mesmo. Falei, mangueira. Geral me chama de mangueira aqui. Meu nome é Rick Chess, mas geral me chama de mangueira. Meu irmão, eu nem tô com sede ainda não. Mas a sua abordagem, ela foi tão assertiva e respeitosa que eu vou comprar já de uma vez a água e vou deixar aqui. Pô, como o senhor vai comprar, cara, te dão, como o senhor vai comprar. Eu vou deixar um pouco de gelo pro senhor também. Porque como o senhor vai me tomar agora, eu vou fazer uma parada pro senhor. Eu vou na caixa, pego uma bolsa, que o racinante do Brasil chama de sacola no Rio de Janeiro, nós chamamos de bolsa. Seu carioca tem mania de mudar o nome das coisas, pego uma bolsa, dou uma secundida, faço um buraco na areia, coloco um pouco de gelo, três garrafas de água, aí já não pergunto mais o cara se ele quer uma, não. Eu tô vendo que a família do cara tem cinco pessoas, já coloco logo três, abro as três, coloco um pouco de gelo, coloco a bolsa em cima, deixo só a ponta da bolsa pra fora, falo, tá aqui, aqui vai ficar conservado, tem três, cada uma é cinco, vou fazer pro senhor por doze. O cara fala, não, vou te dar quinze pela maneira que você me vendeu essa parada. Você é fera. Pegou a visão? Não, é o mesmo cenário, era o mesmo provável cliente, era o mesmo calor, a mesma praga, o mesmo peso nas costas, a mesma pessoa oferecendo a abordagem que era diferente. Ô moço, compram água, eu sou lá que quer a metade, desci, acordei quatro horas de manhã, tomei café até agora, o cara não tem nada a ver com isso, irmão. O cara tem literalmente nada a ver com isso, não é caridade não, é selva, ô, ô, qual, que é a armadura de guerreiro, tô vendendo aqui, irmão. É assim que funciona. Não pense você que o cara que tá lá com a família dele na praia, tá tudo bem na família dele, não. Não pense você não, esse cara pode tá com a empresa totalmente virada, de cabeça pra baixo, pode ter brigado com a mulher, sei lá, o filho dele acabou de ser reprovado numa prova de habilitação, ele tinha uma passagem pra Londres, aí perdeu a passagem, pra não surtar, pra não ficar em casa, ele foi pra praça só pra esparecer. Você acha que o cara tá no cenário ideal? De repente o cara também tá cheio de problemas, você vai contar os seus problemas pro cara, o cara vai falar, nossa, já tá cheio de problemas, em vez do vendedor me falar de problemas, ah, não, cara, não dá pra vir em Copacabana mais não, vou lá pro Leblon, não, também não vem pro Leblon, não. Vai ter esse tipo de vendedor no Leblon, vai ter esse tipo de vendedor na barra, vai ter esse tipo de vendedor em Copacabana, nem vai ter esse tipo de vendedor, porque tem gente que acha que venda é caridade, ô, meu cumpade, cê é gigante aí, meu parceiro, o mundo, ó, quer saber se o seu aluguel tá vencido, não, o mundo não quer saber se a sua pensão tá vencida, e que os homens tá pra te guardar, não, o mundo não quer nem saber se você acordou 4 horas da manhã, se você vai dormir 10 horas da noite, se você tomou café, se almoçou, ninguém tá nem aí pra isso não, meu cumpade, é regra do jogo, cada um com a sua cruz, cada um com o seu cavalo, cada um com a sua dor, sexo, é o baile aí, meu parceiro, cê não vai conseguir viver de venda, no mimimi, cê não consegue, não tem como vender, não dá pra viver de venda num cenário desse, não tem como viver de venda, sendo um guerreiro já é difícil, cê imagina cê num, não, me ajuda aí, não, não, cara, se o José, que eu der a ideia pra vocês aqui no início, lá da vanguarda, tivesse nessa aí, ele já não tava nem na agência que ele vendia mais não, não consegue, porque o mimimi não te leva, a caridade, venda não é caridade não, o venda é o encontro da fome com a vontade de comer, venda é o encontro de quem tem um problema, e procura a solução pra esse problema, com quem desenvolveu essa solução e achou esse alguém, venda é a lei da oferta e da procura, venda é isso, quem não entender isso rápido, pra ontem, não consegue ficar de pé no universo das vendas, até consegue sair todo dia, pra oferecer um produto ou um serviço, mas não consegue voltar pra casa e viver daquilo, não consegue, não entendeu o jogo, para de 5 em 5 minutos, anda assim, todo curvado, vocês conhecem a ideia da lagosta? conhece? não, então dá uma pesquisada aí, teoria da lagosta, uma lagosta assim, ela é presa, irmão, ela assim, ela sai gigante, é ruim dela cair, é isso aqui, seja lá o que aconteceu com você, aqui, nada de ano, tô bem hoje, não, não, mundo, você não tá bem, quem garante que eu também tô bem, azar é seu, você não tá bem, é real, é cruel ouvir isso, é cruel, mas é real, o que eu tô te dizendo aqui, é mundo real, é papo reto sem curva, é assim que a banda funciona, chega na sua manicure, oi, tudo bem? não, tô bem, não, inclusive, tô precisando conversar, pô, você também não tá bem, você acabou de sair da sua casa, cheio de problema, hoje tem alguém, o que que vai tomar manicure? Alguém esse, que passou a noite, numa tensão absurda, porque tem uma filha, que tem pressão alta, que tem uma gravidez, que é complexa pra caramba, e que já perdeu uma criança com sete meses, uma vez, e passa um filme na cabeça dessa mãe, não apenas da mãe da criança, como a mãe da mãe da criança, no caso a avó da criança, e a mãe de quem tá grávida, que aquilo pode acontecer novamente, aí passa um filme inevitável na mente dessa pessoa, essa pessoa não dormiu, tava orando, rezando, duas horas da madrugada, acendendo uma vela, rezando, pedindo a Deus pra cuidar, aí essa pessoa vai fazer unha agora, chega lá, oi, tudo bem, bom dia, manicure, não tô bem não, foi até bom, você tá precisando conversar, gente, essa pessoa não dormiu, ela também tá precisando conversar, e nem por isso ela vai jogar o problema dela no seu colo, ela só quer fazer a unha dela, ela só quer fazer a unha, então não adianta você sair jogando problema no colo dos outros, cada um com sua dor, cada um com seu cavalo, você entra num lugar com a dor, começa a ouvir outra pessoa que tem outra dor, você sai do lugar com duas dores, ah, eu não volto aqui mais não, cara, outra coisa, eu sai da minha casa, animadaço aqui pra cortar um cabelo, aí eu chego na labearia, vocês tão sabendo, fulano foi roubado, Beltrano tomou três tiros ontem, nossa, fulano ganhou doce, quem você parou, fulano tomou, caraca, mas só acontece coisa ruim perto de vocês, muda desse lugar que vocês, vocês tão morando, cara, como diz o Pedro Paulo, toda mão, é sempre a mesma ideia, junto, treta, tiro, sangue, aí muda de assunto, só acontece coisa ruim, ninguém lá passa num vestibular, ninguém lá foi aprovado numa carteira de habilitação, não tem nenhum relacionamento lá que deu certo, não tem uma sociedade que tá bombando, um negócio que deu certo, tem alguém que tá fluindo lá, tem alguém que tá indo pra igreja, você conhece alguém que vai pra igreja, por que que você prefere falar do cara que tá dando tiro no cara que morreu, por que que você não me fala do cara que foi pra igreja, você conhece o empreendedor de sucesso lá, por que então que você tá me contando, o cara que tentou uma babearia e deu tudo errado e quebrou a capra, pra quê, isso vai agregar, tem um negócio na semana, da ideia das três pineiras, o que que é as três pineiras? Isso vale tanto pra sua fala, quanto pros seus ouvidos, chega num ambiente, e o pau tá quebrando lá, vamos imaginar que você, você, é o vendedor, que vende pela caridade, e eu sou o comprador, que também tô cheio de problema na minha vida pra resolver, e você também oferece o problema, aí você chega perto de mim e fala, olha fulano, minha mãe, as coisas lá em casa tão difíceis, aí eu falo, pera, pera, antes de você me falar, deixa eu te perguntar, o que você vai me contar é uma coisa boa? As três pineiras, tem três pineiras aqui, vamos tentar passar o que você vai me dizer, nessas peneiras aqui, o que você vai me contar é uma coisa boa? É bom o que você vai me contar? Aí você fala, não, não é bom não, não, então, se não é bom, já evita de me contar, porque aí é menos uma pessoa saber de algo que não é bom, a segunda coisa, é verdade o que você vai me contar? Vamos imaginar que seja bom, é verdade o que você vai me contar? Ou vamos inverter, o que você vai me contar é verdade? Vamos mudar a ordem das peneiras aqui, é verdade o que você vai me contar? É verdade, eu tô passando por dificuldade, mas tem uma causa? Tem, é que mês passado eu ganhei muito dinheiro, mas aí eu fui no evento, troquei meu celular, comprei essa camisa da Lacoste, tô lá acostado, ah, entendi, então tem uma causa, tem um início aí, tem um porquê você tá passando por essa dificuldade, tem realmente, se for ver, não, não, então não é verdade o que você tá me falando, você tá só me contando a dificuldade, você não contou da gênese da parada, então não é muito, percebeu? Então já não continua, agora, sendo verdade, é bom? Vamos imaginar que você realmente entrou num caos aí, imaginável, que teve um acidente de percurso, que não é por nenhum auê, e você tá passando por dificuldade, é verdade, agora, é bom o que você vai me contar? Não, é até verdade, mas não é coisa boa não, não, então também não me conta não, porque mesmo sendo verdade, a segunda pendeira já travou, porque não é bom o que você vai me contar, agora, vamos imaginar que é verdade e que é bom, vai resolver alguma coisa você me contar, é verdade, é bom, mas eu te contar vai resolver nada, então não passou pela terceira pendeira, não me conta isso não, irmão, faz o seguinte, segue seu bairro, porque se eu for me contar por você, minhas dores, mesmo ela sendo verdade, mesmo ela sendo boa, você não vai conseguir resolver, então eu também tenho minhas dores, são verdade, são boas, mas na terceira pendeira de você resolver, você não vai conseguir resolver, é melhor cada um seguir com a sua dor, porque senão, sabe o que vai acontecer no nosso papo aqui? Vai sair nós dois com duas dores, ao invés de uma dor com uma solução, é simples assim, irmão, quem não entende essa parada, joga dor no colo dos outros, não resolve, não adianta, não resolve, não é legal, e nem todo mundo está preparado para um papo desse, porque aí você mexe na ferida, você arranca a casca do machucado, né mano, você joga lá metiolate, é metiolate ou mercúrio que arde, eu nem sei se existe essas paradas mais, mas aí a mãe pedia a Georgina emprestada, Georgina, você tem o mercúrio, aí eu falo, não, o mercúrio é aquele vermelhinho que arde, não, 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 você chorava mais pela possibilidade de passar aquele negócio, do que pelo machucado propriamente dito, aí eu mudando o papo aqui, então não adianta, jogador, segue seu baile, com a sua dor aí, segue seu baile com o seu perrengue aí, quando for oferecer sua água, seu açaí, sua unha, seu corte de cabelo, seu marmitex, seu serviço de motoboy, de motogel, seu quitute de maria, seu serviço de bodóloga, não joga sua dor no colo dos outros, não, não vai resolver não, vende pela necessidade do outro, em ter a solução que você consegue ofertar para ele, para de graça, não vai resolver não, esse papo aqui é tenso pra caramba, vai mais do que ser tenso, esse papo aqui é real, lei da oferta e da procura, encontro da fome com a vontade de comer, necessidade de quem tem uma solução, a procura, com quem desenvolveu uma solução, para oferecer para essa pessoa, que até então estava procurando essa solução, venda é isso, quem não entender essa parada aí, não vive disso, sobrevive, é tenso pra caramba a ideia, de ter que sobreviver o tempo todo, você tem que tentar migrar para o lugar de viver, de venda e não sobreviver, oferecendo um produto ou um serviço, pela caridade, eu amo, para com isso, é aqui ó, é aqui, é aqui, é aqui, pegou? Funciona assim, Rick, como atingir um milhão em um ano, eu não gosto desses papos cara, tem como, é difícil pra caramba fazer isso, mas tem como, tem como, eu não gosto desses papos não, mas uma conta muito simples, você pega um produto de R$197,00, e vende um por dia durante 30 dias, aí todo, quando virar o mês, você passa a vender dois por dia, todo mês você começa a aumentar uma venda, você vende um produto de R$197,00 por 30,00, durante 30 dias no primeiro mês, dois produtos de R$197,00 durante 30 dias no segundo mês, aí quando chegar no décimo terceiro mês, você vai estar vendendo 13 produtos de R$197,00 por dia, um milhão de reais, é difícil pra caramba, tá, eu tô contando de maneira rápida aqui, porque a gente tem número e tá, é fácil de fazer essa conta, pra quem já tá nesse universo de fazer conta, se eu quero ganhar isso, eu tenho que fazer isso, a meta é essa, então eu tenho que bater essa mesma, então eu vou lutar pra fazer essa parada acontecer, eu falo isso em 3 segundos pra você, agora vai aplicar isso no dia a dia, pra você ver o quão complexo é, mas em resumo é isso, pegou? Pergunta, sou psicólogo, trabalho com mulheres e relacionamentos, sou especialista em independência emocional, mas tenho dificuldade em vender, hoje já tenho um público muito bom no Instagram, mas não sei finalizar a venda, qual seria o pitch bom de venda? Juliana, às vezes você não precisa ser a pessoa que vende, eu acabei de falar isso aqui, você pode ser a pessoa só que entrega, porque nem todo mundo vai conseguir ser a pessoa que vende, é bom você aprender o máximo que você conseguir sobre venda, e principalmente parar de entregar de graça aquela coisa que tem que ser vendida, porque pode ser que a galera aí no seu entorno já percebeu que você vai entregar de graça, pra que que eles vão comprar na sua mão? e pode ser que você não seja a pessoa que vai vender, aprenda com o que você conseguir sobre vendas, mas pode ser que você não seja a pessoa que vai vender, pegou a visão? Agora, Rick, tô sabendo que você vem à minha cidade, a minha dúvida é, tô sabendo que você vem em minha cidade, uma dúvida, é verdade? Se sim, outra dúvida, por que o ingresso do VIP é tão mais caro do que o ingresso pros demais? Deixa eu te contar uma coisa aqui, sobre o ingresso do VIP, em um treinamento, se você puder comprar o do VIP, compra, tá? Faz um esforço e compra o VIP, não é porque eu quero te vender o VIP, não, é porque as pessoas que estão ali no VIP, elas têm um foco diferente no evento, lá atrás conversam demais, no VIP não, as pessoas têm um foco diferente, os assuntos que elas conversam, quando elas conversam, são sempre sobre negócio, ou sobre o que tá acontecendo ali, não tem ninguém sentado ali, vendo o jogo e a palestra, percebeu? As pessoas que estão sentadas no VIP, elas têm uma mentalidade diferente, você precisa de conviver com essas pessoas, para de pensar só em quanto custa, pensa no que você tá recebendo, o que você tá levando pra casa, é legal o que o Rick vai falar, quando ele pegar o microfone, é legal, mas aquilo ali é só uma vírgula das possibilidades que tem dentro desse mesmo ambiente, sabia disso não? É, mas a galera não fala sobre isso, então, pense nisso, pensa nesse negócio, comprar no VIP não é só pra tirar uma onda pra falar que tá no VIP não, é conviver com o lugar onde você quer chegar, é conviver com gente de mentalidade que você ainda pensa em alcançar, é se colocar à disposição de ouvir algo, de falar algo, de se comportar de maneira diferente, pegou a visão? As pessoas, quando falam assim, nossa, eu não vou num rodízio pra pagar 300 reais pra comer carne, com dinheiro desse, eu e a família faz um churrasco lá em casa e enche a barriga, puta, tanta besteira em uma colocação só, né? Encher a barriga, excesso, come pra esbaldar, que tratamento chulo pra um negócio tão sagrado como alimentação, né? Come pra se esbaldar, você não vai em uma belíssima churrascaria pra comer carne, não? Você vai lá pra saber como se comportam as pessoas que frequentam aquele lugar, pra se encontrar, pra estar no mesmo ambiente que essas pessoas, pra perceber os assuntos que essas pessoas conversam, a maneira que elas se portam à mesa, onde fica a faca, o garfo, qual é o lado correto da bebida, como o garçom chega, pra oferecer, ele chega de qualquer lado, ele chega do lado do cavaleiro, ele oferece quem primeiro? Ele oferece pra qualquer um ou ele tem uma referência pra oferecer? Você vai pra aprender uma sala de aula, se você não entender isso, e diz churrascarim pra comer carne, não, não, faz seu churrasco, e se esbalde, deixa a barriga, o problema das pessoas que não buscaram conhecimento é que a visão delas é só a do óbvio, e enxergando só esse óbvio, você vai falar com orgulho e rindo até aqui, e nossa, você vai chegar no churrascarim, o quê? Ficar nessa aqui, misérico, olha aqui, olha o preço disso aqui, pelo amor de Deus, não vai no lugar pra ficar nessas não, você vai passar vergonha lá, muda aqui dentro, pra você não fazer isso, você priva os seus, você mostra pra sua próxima linhagem que você não aprendeu nada sobre vida, você não proporciona aquilo pra sua linhagem, você desconsidera quem faz aquilo, porque a sua visão é do óbvio, a sua visão é o que qualquer pessoa comum consegue enxergar, você não apurou sentido, você não apurou conhecimento, você não entendeu sobreviver, aí você priva os seus do melhor dessa terra, e depois ainda fala que é cristão, cristã, que é conhecedor da palavra, que não te entendi, é sério mesmo, que você fala, nossa misericórdia, com o dinheiro desse aqui, a gente fala, chama a família inteira, eu vou embora, pelo amor, meu Deus do céu, vai passar uma vida inteira comprando na loja de 3 reais, de 1,99, é sério mesmo, que você acredita que o Deus que você diz que serve, mandou você pra essa terra pra comprar de 1,99, você não acredita no extraordinário, é sério, você veio aqui pra viver mais ou menos, pra se matar de trabalhar, pra pegar seu dinheiro, ficar economizando, é sério mesmo, você não vai curtir o melhor dessa terra por causa da mentalidade que você não melhorou, então o VIP não tem a ver com quanto custa pra sentar lá, tem a ver com o que você tá recebendo ao pagar o preço pra sentar ali, a melhor churrascaria não tem a ver com o preço da carne, da bebida, tem a ver com o que o olho do águia consegue perceber no mesmo lugar que você só consegue pegar o cadastro, nem olhar pra cá, nem olhar pro preço primeiro, porque a seguinte faz assim, abre o cardápio, olha pro preço e depois arrasta o dedo pra ver o que é aquilo, misericórdia, o que é isso aqui? Ah não, isso aqui não, eu como na açougra no bairro, não, você não compra não, sabe essa picanha que você compra na açougra no seu bairro? Isso nem picanha é, deixa eu te contar um segredo aqui sobre picanha, sobre carne nobre, 80% da galera do Brasil que acha que tá comendo picanha, nem tá comendo picanha, tá? Nem tá comendo picanha, não conhece a carne, aí leva alguma coisa e aposta, que é pior do que levar algo que não é, é postar aquilo como se fosse, nem todo mundo tá preparado pra esse papo não, não, deixa eu subir pra cabeça, hein, subir pra cabeça, hein, aí o povo começa, aí o povo começa, quer ser mestre uma ferida, desce, cuidado, tá achando, cuidado com a sua bairro, aí começa a achar que você tá falando demais, tem que ser dita, tropinha, tem que aprender sobre essas coisas, tem que aprender sobre essas coisas, mas aí não, você vem aqui, cadáver, misérico, o que que é isso aqui? Você viu isso aqui? Não, mas o que que leva alguém a pagar não sei quando? Não, não é isso, não, tira o olho do preço, percebe que na mesa da frente tá sentado o dono da multinacional com a família dele em silêncio, percebe a maquiagem da mulher dele, nenhum tipo de excesso, percebe o volume da voz do filho, perceba o lado que o garçom chega, perceba como se usa o jogo de mesa, vá no espaço da salada e perceba a ordem que a salada é distribuída, vá numa outra grande churrascaria depois e você vai perceber que é a mesma ordem, aquilo tem um porquê, perceba os tipos de doce, o posicionamento dos tipos de doce, qual tipo de talher para cada tipo de doce, por que daquele garfo aqui, daquela faca ali, perceba que palito de dente não foi feito para palitar dente, sim para comer petiscos, perceba coisas simples, mas que pega você e te coloca em outra gaveta, um pouco mais acima da gaveta que você foi criada e se orgulha em ficar, isso tudo é falta de que? Conhecimento. Às vezes pobreza não é ter pouco recurso no bolso, às vezes pobreza é defender algumas teses falidas só para justificar o fato de não querer pagar preços diferenciados para ter acesso a coisas diferenciadas, a assuntos diferenciados, a comportamento diferenciado, a mentalidade diferenciada, às vezes é isso. Até a ver com quanto custar caro é o ingresso para pagar. Não, 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 não é isso não. Não é isso que você está pagando. E quem não percebe o que está pagando acha caro pagar aquilo. Já viu aquela parada que a Apple não vende smartphone? A Apple não vende produto ou serviço? Já viu? Dá uma lida sobre isso. É bom dar pesquisado até. Bora! Bora, 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 bora. Cara, às vezes me pergunto de onde vem tanta resposta que palavras aqui, às vezes me pergunto de onde vem tanta resposta tão assertiva quanto essas que você lê e responde na lata. É estudo. É pesquisa. É debruçar em cima da parada para entender o processo. porque se eu for pra abrir uma live aqui pra não muni-los da possibilidade de ter um pensamento diferenciado a partir dessa live pra que eu vou abrir a live? Eu tô roubando o tempo de vocês, não posso, não posso brincar com isso, a partir do momento que eu abro a live aqui eu preciso entregar alguma coisa de valor pra cada um de vocês que passaram por aqui durante esse dia que eu resolvi abrir a live então eu tenho que treinar eu treino o tempo todo pra fazer isso é por isso que vem essas paradas assim eu já leio pegou? Vou na caminhada Rick, eu tenho um restaurante em Fragoso chamado Caldo na Panela, seria um prazer te receber ó, eu gosto de um caldo, hein sabia que tem um restaurante em Fragoso que uma vez começou a vender sacolé que precisava de um vendedor pra vender esse sacolé num carrinho pelas ruas de Fragoso e eu me coloquei à disposição na época das vacas magras na época dos barracos de pau na favela eu me coloquei à disposição pra vender e aí no dia da entrevista o entrevistador virou pra quem me indicou e falou assim ele não tem perfil pra vender o nosso sacolé agradece ele pra mim sabia? não, ele não tem perfil pra vender o nosso sacolé não, agradece ele pra mim tu lembra quando eu disse para Abraão eu vou fazer de ti uma grande nação porventura eu não cumpri tu lembra quando eu disse para José eu vou te exaltar por causa da sua fé porventura eu não cumpri simples assim, irmão vão te diminuir mas é tudo plano do processo de Deus os planos dele são diferentes do que o meu pode ser que se esse cara tivesse deixado eu vender o sacolé talvez eu nunca tinha medido água na praia talvez eu nunca tivesse passado pela situação que me levou a gravar aquele vídeo talvez eu nunca tivesse gravado aquele vídeo e se isso tudo tivesse acontecido talvez eu não tivesse aqui nessa live pra conhecer mais um restaurante de fragoulo tá aí, fiquei curioso caldo na panela vou aí vou dar uma passada em qualquer dia desse eu não chego e anuncio que cheguei não até porque eu não gosto de tratamento diferenciado eu chego sento em um canto qualquer como e vou embora depois você fica sabendo que eu passei por aí hoje é mais difícil porque eu sou muito conhecido então é fácil notar que eu tô nos lugares mas eu não anuncio que vou não viu jogador pode ser que um dia apareça por aí é sério que o cara falou que você não tinha perfil pra vender o sacolé iiii irmão eu sou o resultado do não que eu dei pra todos os nãos que me deram anota isso aí escreve num lugar grande aí pra você nunca esquecer isso eu sou o resultado do não que eu dei pra todos os nãos que me deram eu não ia parar por causa do não pra quê? ia resolver? não ia resolver então não ia parar segue o bairro tá tudo certo nem sei quantas vezes me falaram não na vida e eu nunca parei funciona assim tá tudo certo